A hunt que vou te mostrar hoje fica em Ancramon, não precisa de quest para acessá-la. De supply estou levando 600 GFB e minha arma tem bui de mana e crítico. Este lugar é bem tranquilo e quase não vem ninguém. É uma boa opção para caçar quando os putes de Alahá estão ocupados. A entrada fica aqui, use a pá debaixo do coqueiro. Aqui é muito bom para fazer bestiário fazendo cerca de 130 pontos de chá. O dano principal é o Life Glim, então tem que vir com o garro. O lucro principal da hunt vem do drop da Hopi Belt e da máscara que dropa do cult azul. Os Lizards também dropam alguns itens, como o Lizard Scalier e o Lizard Lerber. Agora fiquem com a hunt e eu retorno no final para mostrar o resultado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Anking é muito bom. Eu consegui fazer quase 200k de profit em uma hora. Dá pra fazer muito mais. Eu esqueci do loot dos lizard. Tchau, tchau.